Com a cara do pai O Faz o Que? está de volta e vamos ver agora como é a rotina de três experientes profissionais formados em letras. Eu preparo as aulas em casa, me pautando muito pela diversão, como que meus alunos podem aprender se divertindo. Então eu vou pensando em jogos, atividades lúdicas, assim, bem interessante para eles. Aí eu levo para a sala de aula e aplico. Aí de vez em quando vem aquele resumo, aquele artigo para tradução, aí você já tem que reservar um tempinho extra. Quem faz esse estator em francês, para ser professor de francês, infelizmente não dá para trabalhar em escola pública, municipal nem estadual, porque a gente não tem, é sempre o inglês ou o espanhol. Mas temos várias escolas de cursos livres de idiomas em que a gente pode trabalhar, é muito legal, tem muita gente que procura, muito bacana. E além disso a gente pode trabalhar também com serviços de tradução, sempre aparece tradução para a gente fazer. E além disso também tem as aulas particulares, preparação para exames, para intercâmbio, então o mercado é muito bom. E devido ao número ser bem menor do que, por exemplo, professores de inglês, que o mercado está quase saturando, o francês não, é amplo, tem muito lugar para a gente trabalhar. Competitividade não está tão grande assim, então tem muitas oportunidades mesmo para a gente. A gente precisa de qualificação, porque infelizmente a gente tem a graduação, beleza, é ótimo na UFG, só que a pós está um pouquinho complicada, na língua francesa especificamente. Então a gente tem que batalhar mais para abrir o leque, para a gente optar, tipo, quer fazer o mestrado em tradução, quer fazer literatura comparada, para expandir mais, para a gente se qualificar ainda mais. E mais opções de intercâmbio para o pessoal de letras francês, que a UFG tem muito intercâmbio, mas para outras áreas. Para a licenciatura, especificamente francês, não há. Então deveria haver, para poder incentivar o aluno, tal, ir lá em loco e estudar a língua lá mesmo e ver como é que é a questão da cultura e tal. Isso ajudaria bastante. Eu atuo em duas esferas. Eu escrevo sobre literatura, para jornais, para revistas, livros de crítica literária e sou também professor. Eu tento administrar o meu tempo entre as obrigações burocráticas da vida de professor, diários, provas, elaboração de material, o estudo, que é fundamental, você separar um tempo diário, constante, para o estudo e também para as minhas realizações pessoais dentro da área, que é escrever. Escrever os meus livros, escrever os meus artigos, contribuir para a área de literatura, para o entendimento da literatura, para além da sala de aula. Então é importante o profissional da educação, de certa forma, não só o de letras, mas aquele que pretende trabalhar com a educação, ele tem que ter uma disciplina de tempo muito forte, em um sentido de organização muito plena. Além do mercado privado, há o mercado das escolas públicas, municipais e estaduais e ainda das universidades públicas e privadas. Se você quiser ingressar na carreira acadêmica, fazendo mestrado e doutorado, um leque de oportunidades se abre tanto no ensino privado quanto no ensino público superior. O intérprete faz a mediação de uma língua para a outra. Então ele passa do português para libras ou da libras para o português. A libras é a língua brasileira de sinais. E no caso do professor de libras, ele vai ensinar a libras para o aluno surdo e também para os demais alunos, para que esse aluno surdo seja incluso na escola ou na instituição que ele estiver. Eu sou intérprete nos momentos que estão sendo ministradas as disciplinas. E tem alguns momentos que eu trago o aluno para a sala de leitura e dou um atendimento mais individualizado para ele. É como se fosse um reforço, um apoio das outras disciplinas, que às vezes ele tem alguma dificuldade. Então ele tem esse atendimento mais individualizado. E também tem um momento que a turma dele tem uma aula de libras, que é para eles também aprenderem a comunicar com ele. A área que está mais crescendo é a área da educação. Então a maioria está indo trabalhar em escolas, em faculdades. No caso também de professor, ele vai dar aula de libras na faculdade, no ensino superior, porque já tem uma lei que diz que tem que ter a libra já no curso superior e também nas escolas. Então isso é uma área que está crescendo e ele tem essa possibilidade. Também tem a possibilidade de trabalhar em órgãos públicos, em instituições privadas, em qualquer outra instituição que tenha contato com a pessoa surda ou da comunidade surda e que talvez necessite desse profissional. Quem se formou em Letras também encontra na UFG a oportunidade de continuar os estudos e se destacar no mercado de trabalho. Aqui na Letras nós temos cursos de pós-graduação Lato Senso e Estreito Senso. Os cursos de pós-graduação Lato Senso, eles não estão vinculados ao programa de pós-graduação em Letras e Linguística. Aqui no programa nós só trabalhamos com os cursos Estricto Senso, ou seja, mestrado e doutorado. Temos duas grandes áreas de pesquisa, de investigação. Estudos literários e estudos linguísticos. Na grande área de concentração de estudos linguísticos, a primeira linha de pesquisa que o programa atua é dentro da descrição de línguas e dentro dessa área, o aluno que esteja interessado em trabalhar com línguas indígenas, ele pode apresentar um projeto, porque aqui nós temos um grande interesse em desenvolver pesquisas dentro dessa área. A próxima linha de pesquisa da área de estudos linguísticos é ensino-aprendizagem de línguas. Nessa área de pesquisa, o aluno que esteja interessado em desenvolver pesquisas dentro de questões voltadas para a escola, como os professores estão formados, como os professores atuam em sala de aula, como a língua é ensinada, seja a língua materna ou a língua estrangeira, as consequências da forma como essa língua é trabalhada, como se dá o processo de aprendizagem dessa língua. Vamos para mais um intervalo e já voltamos!